Pequenas ações podem representar grandes ganhos, não é mesmo? Pois é, a segunda vara de violência doméstica e familiar de Cuiabá implantou uma ferramenta simples que auxilia o juiz e facilita a vida de quem vai à audiência. Veja na reportagem. Vocês até podem achar que eu estou no aeroporto, mas não estou. Eu estou no fórum de Cuiabá e vou explicar para você o porquê deste barulho e deste painel aqui de fundo. Eles são para auxiliar a quem vai nas audiências da segunda vara de violência doméstica e familiar de Cuiabá. No painel é informado o horário, quem é o autor, o réu e o tipo do processo. A pessoa que está do lado de fora ainda fica informada se a audiência está em andamento, próxima do fim ou se já foi finalizada. Juscelino, que estava no fórum, elogiou a nova ferramenta. É mais fácil para quem não conhece, chega aqui e já tem informação no painel, aí é só aguardar, ó, como agora vai informar que hora que é a audiência. A audiência das 14h30. Fica bom. O juiz que teve a ideia de instalar o painel, destaca que o sistema ajuda, e muito, a otimizar o tempo das audiências. O tempo que o assessor levantava, ia até lá para fazer o pregão na porta, e aí como não havia, não sabia se o roteiro, a dinâmica como seria das audiências, as outras pessoas, e aí, a minha audiência, que hora que vai começar? E qual que está sendo realizado agora? Então havia aquela interrupção, perdi-se um tempo muito grande. Com isso a gente conseguiu dinamizar a realização da audiência. A audiência das 14h30.